Teve início, nesta segunda-feira, a vacinação para os profissionais da educação de todas as faixas etárias, tanto da rede municipal quanto da rede privada, que estão na ativa. A procura pela vacinação aumentou nesse público. Muito importante, ainda mais nós que somos professores da educação, que estamos diretamente ligados com os alunos e isso é uma vitória, né? A importância é muito grande que vai alunizar todos os pessoal da educação, principalmente. A vacinação está acontecendo das 8 às 17 horas, na sede do SESI Senai, no residencial Hélio Queiroz. E aos sábados, das 8 às 17 horas, no ginásio de esportes, governador João Castelo. Os profissionais da educação que irão se imunizar devem apresentar no ato da vacinação os seguintes documentos. Carteira de identidade ou documento de identificação com foto, CPF ou cópia de contra-cheque 2021. É mais uma esperança para todo mundo que vai vacinar, voltar a trabalhar com mais segurança, com mais um ensinamento aliviado. Só agora, só esperar a segunda idade e ser feliz agora. E lembrando, é muito importante que os profissionais da educação do município venham fazer a vacinação para ficar protegido, para proteger os familiares e que a gente consiga passar logo por essa fase, né? E agradecer também, mais uma vez, o SESI. A parceria da Prefeitura Municipal de Caxias com o SESI permitiu que a vacinação avançasse ainda mais. Já foram mais de 3 mil doses aplicadas. E essa parceria vai se estender até esta semana. A gente está nesse esforço aí para poder colaborar dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que nos propomos e aquilo que nós podemos. E até fazendo um esforço para exatamente prolongar o acordo inicial que tínhamos para até esta semana. A gente está nesse esforço aí.